Vamos continuar falando de consciência, vamos falar de consciência, inconsciente, mente, neurociência, que é isso que... Normal. Salve companheiros, e aí como vocês estão? Muito obrigado pelos novos inscritos, eu sou o Baltazar, e estou aqui para falar sobre uma notícia, ou sobre um artigo que eu li naquele site, sempre questione, me irrita demais artigos pseudo-científicos, ou que usam do sensacionalismo para deixar uma coisa que não é científica, é científica, ou para deturpar alguma coisa que é científica, para pôr algo místico nela. Como vocês sabem, existe esse portal aqui, Sempre Questione, que na verdade eles nunca questionam nada. Como vocês podem ver aqui, cientista descobre que a morte não existe, e que a alma não morre, mas sim retorna ao universo. E aí, por que eu estou falando disso? Me chamou a atenção que na hora que eu vi físico britânico Roger Penrose, e com uma foto do Stuart Hammerhoff, eu falei, o que esses caras estão falando, velho? Aí você vai ler o texto, nossa, além dos erros de português, digitação, sem cuidado nenhum, e como o trabalho desses dois caras é interessante, perto da proposta dualista, e você encarar isso de forma científica, eu acredito que esses dois são os caras que estão na ponta aí, sabe? Lógico que a tendência científica hoje em dia é falar que nós somos seres monistas, um cérebro, e o cérebro é a mente, enfim, o corpo e a mente estão tudo junto, e esses dois aí estão propondo, faz tempo que eu li as coisas sobre eles, de uma maneira científica, uma hipótese científica de que nós somos seres dualistas, tá? Se tá certo ou não, isso é outra conversa, sabe? Eles estão pesquisando, eles estão, enfim, colocando as coisas deles, eles estão tentando comprovar a teoria deles, mas de uma forma científica, sem misticismo. Normal. Primeiro ponto, né, sempre quando vocês verem um artigo, fala física quântica prova existência, vida após a morte, física quântica prova que a alma existe, física, meu, pula fora, pula fora, já que ele vai falar de física quântica esse artigo, vamos dar uma apanhada geral, eu não sou físico, mas algumas coisas, lógico que eu me interesse, eu leio porque eu gosto, então dá pra dar uma explicadinha muito rápido. A mecânica quântica é uma área da física que estuda as partículas atômicas e subatômicas, assim, em moléculas, tá? Eles estudam o comportamento físico dessas partículas, tá? A física que a gente conhece, a cinética, gravidade, relatividade geral do Einstein, essa física clássica, física clássica de Newton, Einstein depois, ela é diferente da mecânica quântica, tá? Na hora que começou a se observar o comportamento atômico, viu que as leis que regem o mundo atômico são totalmente diferentes das leis que regem a física normal que a gente conhece. E na proposta de tentar juntar a mecânica quântica com a física clássica, existe uma lacuna aí, e eles não conseguem unir esses dois mundos físicos, porque não dá pra entender o mundo atômico, né? Por exemplo, alguns expoentes, alguns nomes da mecânica quântica que surgiu, foi o Max Planck, Constante de Planck, o Heisenberg, que todo mundo conhece pelo seriado, Breaking Bad, todo mundo conhece a história do gato de Schrödinger, que é dentro de uma caixa, tem um veneno, enfim, vocês colocam aí na internet, eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Mas a ideia geral é dizer que o gato, segundo a mecânica quântica, ele está e não está vivo ao mesmo tempo. Não é que ele pode estar morto ou pode estar vivo, não. Ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Na hora que você tenta imaginar isso, como que uma pessoa, um animal, pode estar morto e vivo ao mesmo tempo, pra nossa compreensão, a gente não consegue compreender isso. Mas é isso que acontece no mundo atômico. No mundo atômico, esse gato estaria vivo e morto ao mesmo tempo, certo? Enfim, e tem outros nomes também, como o Max Born, que eu tinha anotado aqui, que eu tinha esquecido dele. Isso é física quântica, tá? É o mundo atômico. Não tem nada de místico nisso, né? O místico está no fato de a gente não saber muita coisa sobre o mundo atômico, vai? Mas não no sentido espiritual da coisa, no sentido místico, no sentido de não saber. Esse misticismo é tipo, e aí? O que está pegando aí? Nossa, por que esse mundo atômico é tão diferente? Nossa, parece meio mágica. Mas a gente sabe que não é mágica, a gente sabe que é o funcionamento do universo em diferentes níveis. Ponto. A gente só não descobriu ainda totalmente como funciona a parada. Normal. Bom, quem é o Roger Penrose, né? Que eles citam aqui no artigo. O Roger Penrose é um matemático físico, inglês, né? Que desenvolveu, está desenvolvendo, enfim, a hipótese de que o surgimento da nossa consciência, do sujeito, ele não é simplesmente fruto de uma complexidade de cálculos, né? Porque, conforme vai avançando a neurociência e a robótica, né? A programação, cada vez mais está se tentando dizer que o nosso cérebro tem uma complexa teia de cálculos e toda essa complexidade faz com que a nossa consciência se desenvolva, que a nossa consciência apareça em uma proposta monista, vai, por assim dizer. Mas, esse físico, esse matemático, o Roger Penrose, pensou que ele tem as razões, vou colocar um vídeo aqui embaixo, ele explica, ele dá os argumentos dele. Então, as leis da física que regem o universo também regem na gente, né? E isso inclui mecânica quântica, né? Então, a proposta é, como existe essa lacuna entre mudar no nosso mundo real, né? O nosso mundo normal físico, quando você vai diminuindo a escala e você tem um mundo totalmente novo e você tem essa coisa do elétron do elétron estar em dois lugares ao mesmo tempo e poder pular de um lado para o outro. E existe essa lacuna de explicação em que momento que essa física normal, ela vira mecânica quântica, existe essa lacuna de explicação, tanto é que essa é o santo graal dos físicos, né? Juntar tudo numa teoria só. Então, ele pensou que talvez, talvez, a nossa consciência, como ela não é totalmente explicada, ela pode também agir como se fosse essa... A nossa consciência está dentro dessa lacuna da física normal e da mecânica quântica. Então, ele está aproveitando essa parte onde nada está muito bem explicado ou tem uma lacuna enorme, por assim dizer, para tentar encaixar uma teoria da consciência dentro disso. Enfim, ele escreveu até o livro A Mente Nova do Rei, Computadores, Mentes e as Leis da Física. Eu não li ainda, pretendo ler, para introduzir, e tem toda a teoria dele acerca desse tema, como a consciência mecânica quântica, enfim. Existem cálculos para isso, existe... Na visão dele, existem algumas evidências para que essa hipótese seja verdadeira, tá? Claro, nada comprovado. Mas estão pesquisando, e isso é muito bom. Mesmo que se você ache que essa pesquisa é loucura, pelo menos alguém está fazendo essa loucura para lá na frente, e fala, ó, alguém já fez essa loucura, a gente não precisa fazer mais, eles estavam errados. É assim que é ciência, né? Mas você precisa realmente mostrar se você está certo ou mostrar se você está errado, né? Não pode criar fantasias da cabeça igual essa... Nossa, eu fico muito puto com essa pseudociência, aproveitando a mecânica quântica e tudo. Eu já caí nessa armadilha. Eu já caí nessa armadilha. Tem aquele documentário, Quem Somos Nós, sabe? É tudo lindo, maravilhoso, eles explicam tudo, mas, meu, sabe... Nossa, eu era muito mais jovem e assisti... Nossa, que... Nossa, não sei o que, mas na hora que você vai ler mesmo, as coisas você vai ver que não é bem assim, entendeu? Então eu estou aqui para fazer esse vídeo para mostrar... Tentar mostrar, pelo menos, que não é bem assim. E aí, tem até um vídeo que eu vou deixar aqui, o Roger P. Rose escreveu esse livro, tudo, e aí o Stuart Hammerhoff, que é o cara da fotinho na reportagem, ele é anestesista, e ele também já fazia pesquisa dos microtúbulos. Aí tem todo o trabalho do Stuart mostrando que, quando você dá um anestésico para um paciente, a consciência sai. E aí ele viu que os microtúbulos... que os anestésicos agem nos microtúbulos. Tem toda uma teoria também, já escrita, publicada, sobre consciência em microtúbulos. E na hora que o Stuart leu o trabalho do Roger, ele falou, meu, a gente precisa juntar nossas teorias porque eu acho que eu tenho uma parte que está faltando e você tem uma parte que está me faltando. E eles montaram uma hipótese, uma teoria para uma consciência extracorpórea chamada ORC OR, né? ORC ORC ORC, propondo que os microtúbulos seriam ótimos candidatos para esse processo quântico da alma. Então, a proposta é dizer que a consciência não é fruto do corpo, mas só que ela é uma consciência que está fora do corpo, e por um processo que a gente não sabe, essa consciência é introduzida no microtúbulo, e como o microtúbulo tem uma parte que tem um isolamento, ele sustenta essa consciência dentro dos microtúbulos, que é o que a gente é agora. Na hora que você injeta o anestésico, ele viu que como age no microtúbulo, você perde esse isolamento, alguma coisa assim, e aí a consciência de novo sai, mas só que quando você volta com esse isolamento, a consciência entra. Vou deixar aqui uma entrevista do Stuart, um brasileiro fez, tem legenda, é uma hora, puta entrevista da hora, vocês precisam assistir isso, tá? E não ler essa bosta de ser artigo do Sempre Questione. Normal. Enfim, eu sei que eu fui muito rápido tentando explicar aqui, mas eu não quero perder tempo no vídeo para o vídeo não ficar muito grande, tá? Para terminar, vou terminar criticando o Sempre Questione, certo, que além dos erros de português aqui, que mostra claramente que digitaram na pressa, me coloca a foto de um, cita outro no texto, aí eles citam aqui, aí depois os cientistas apoiam a teoria, o que acreditamos com aqui e agora, é apenas uma parte material de tudo que é compreensível para nós, enquanto a vida após a morte é uma realidade infinita maior, infinitamente maior, disse Hans Petardur, ex-presidente da academia alemã. Que academia alemã? Que academia alemã? Vocês estão loucos? Que academia do quê? De física? Academia de ginástica? Ex-presidente da academia alemã. Puta, quando vocês leem o artigo, ah, os cientistas mostraram, ah, não sei o quê, ah, na universidade e não sei de onde, sem citar realmente a fonte, as coisas não embarquem nessa, sabe? Eu nem sei se esse Hans Petardur existe, vou ver aqui. Acabei de ver aqui, esse Hans Petardur morreu em 2014, e eles me colocam aqui como se o cara estivesse dizendo isso hoje em dia. Ele foi diretor de Instituto Max Planck de Física, Max Planck. Bom, era isso, tá? O que eu tinha pra dizer, se fomos discutir, no outro vídeo que eu falei do Altered Carbon e a consciência e transplante de consciência e Miguel Nicolelis, eu coloquei uma visão monista e dizendo que os avanços estão mostrando que realmente somos seres monistas e não dualistas, tá? E aí eu vi esse artigo que me provocou de certa maneira porque é uma teoria física, científica, que ainda não foi comprovada, tá? Mas estão tentando explicar que nós somos seres dualistas em uma visão científica, né? E pegando toda a explicação da mecânica quântica real, não essa pseudociência que existe e mostrando com cálculo por A mais B que faz sentido o que eles estão falando. Eles só precisam encontrar agora as provas, né? Em física, em física é assim, você tem a física teórica, a física prática. Os físicos teóricos, eles fazem toda a parte escrita, tudo, e falam, ó, matematicamente é possível, né? E aí o físico prático pega essa teoria e em cima desses números tudo ele vai tentar bolar uma estratégia prática pra tentar demonstrar experimentalmente aquilo que o físico teórico propôs. É isso que eles estão fazendo agora, né? O Stuart, até nesse documentário aí, nessa entrevista que eu vou colocar, ele acredita que em 10 anos essa teoria deles vai... com as coisas que vão se descobrindo, tudo, ela vai ganhar força e a gente vai ter isso como princípio, né? Que nós somos seres dualistas e que a nossa consciência de certa forma ela é quântica. Ela é quântica e a informação está no universo, tá? Muito interessante o trabalho deles. Eu recomendo que vocês leiam e pesquisem sobre isso. Tá bom? Então era isso que eu tinha pra falar. Sempre questione a sempre questione. Sucesso pra vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.